A chanceler alemã Angela Merkel estava sorridente para os jornalistas na manhã desta sexta-feira. Difícil será manter esse bom humor nas reuniões com os opositores derrotados nas urnas para poder formar um governo de coalizão. De acordo com analistas, as negociações não vão ser fáceis. A chefe de governo tenta uma aliança com os sociais democratas, representados pelas lideranças Sigmar Gabriel e Pierre Steinbrück. Apesar da vitória pessoal de Merkel nas eleições de 22 de setembro, os conservadores não conseguiram alcançar a maioria absoluta no parlamento. Por isso, precisam de uma aliança com os adversários. A chefe de governo tinha como aliado o Partido Liberal, com o qual governava desde 2009, mas a sigla não obteve os votos necessários e ficou fora do Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento. De acordo com as pesquisas, os alemães são a favor de uma grande coalizão com os sociais democratas. O partido de Merkel também vai iniciar, na próxima quinta-feira, negociações com os verdes. Os dois grupos já realizaram um encontro na semana passada. Se não houver um acordo para formar a coalizão, podem ocorrer novas eleições. No entanto, segundo especialistas, esse cenário é pouco provável.